Olá pessoal, meu nome é Débora Leone, eu sou terapeuta turística homeopata. Estou aqui hoje para falar de mais uma medicação da homeopatia. Eu vou falar do Carbo Animales, que é uma medicação que é feita de origem animal. Ela é feita do pó torrado do couro. Você pega o couro, coloca na brasa, deixa queimar e aquele pó é que é feito a homeopatia. Esse remédio, a ação dele é na glândula e gânglios. Então, ele é um grande remédio do cancerimismo. Então, ele vai cair muito bem em vários tipos de câncer. Câncer do sistema linfático, do reto, da laringe, do rosto, das glândulas lacrimais, do nariz, do cérebro. E agora, a principal indicação dele é do câncer de língua. E a característica desse tipo de câncer é que são caroços muito duros e dolorosos. Então, agora ele também serve para outras coisas. Ele serve para tuberculose, memória fraca, erupções cutâneas, catarata senil, sífilis. Ele tem outra atuação também, mas a principal é câncer e especificamente câncer de língua. A personalidade carbo-animales é uma personalidade que tem humor sombrio. Então, ela é triste, depressiva, melancólica, ansiosa, ávara, egoísta. Geralmente, é aquela personalidade que tem dificuldade de desmamar. Geralmente, pessoas que tiveram mães muito controladoras e autoritárias podem gerar filhos com essa personalidade carbo-animales. E essa personalidade tem uma grande tendência ao câncer. São pessoas que têm a sensação de abandono. Ela pode estar no meio de um monte de gente, mas ela tem sempre essa sensação de abandono. Elas não conseguem colocar para fora o que elas pensam e nem o que elas sentem. E estão sempre presas ao passado, ruminando fatos desagradáveis que aconteceram com ela, com muitas mágoas e ressentimento. E aí, o que acontece? Como o corpo trabalha de acordo com o seu mental, essa personalidade vai ter uma grande tendência ao câncer. São esses nódulos duros que mostram como é a personalidade enrijecida e presa ao passado. E, geralmente, o keynote dessa medicação é pele azulada, ponta do nariz vermelha e fissurada. E essa personalidade tem uma mania. Ela, quando senta, tem aquela mania de ficar balançando para frente e para trás na cadeira. Então, essa é a dica de hoje. Eu faço atendimento com homeopatia, floral de bar, baralho cigano e outras terapias energéticas. A homeopatia funciona como prevenção. Então, é bem legal você começar a usar antes de começar a ter algum tipo de problema. Você é saudável, é bom. Por quê? Porque ela vai fazer uma limpeza e uma desintoxicação em todos os níveis. Físico, mental, emocional, espiritual. Tá? Então, é isso, gente. Gostando do vídeo, dê o seu like. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.